E aí Rodofãs, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui em Manaus, viu? Saindo nesse momento para a rodoviária, nessa máquina aí, ó Veículo 5310, famoso 4x4, viu? Estamos saindo agora para a rodoviária e daqui a pouco, 21 horas, se Deus permitir Estaremos saindo para Boa Vista, capital do estado de Roraima, tá bom? Bom, amanhã, previsão, às 7h50 da manhã, estamos na rodoviária de Boa Vista Claro, se correr tudo bem na viagem, né? Se não chover Hoje nós chegamos aqui um pouco além do horário, por causa de muita chuva na estrada Hoje em Manaus também passou o dia todo chovendo Então se a noite for tranquila, amanhã às 7h50 da manhã, estaremos em Boa Vista, Roraima, tá bom? Vamos fazer um videozinho agora, até a rodoviária Estou conversando com vocês aí, mandando um alô para a galera, tá bom? Você que deixou nos comentários dos vídeos aí, nós vamos estar mandando um alô para vocês hoje aí, tá bom? Deus abençoe vocês e abençoe a vida da família de vocês, tá bom? Um grande abraço, até mais Boa noite, meus amigos rodofãs Estamos aqui saindo da garagem de Manaus, com destino à rodoviária E daqui a pouco estamos saindo no 21 Horas da Iocatu Com destino à Boa Vista, capital do estado de Roraima Sempre pedindo a Deus que nos guarde Que nos permita fazer uma viagem tranquila Debaixo de sua mão poderosa Que não venhamos ter nenhum tipo de sinistro, né? Já ficamos sabendo agora na saída que teve um acidente na BR-74 Lá na ladeira da Vombó Envolvendo uma carreta e uma Volkswagen Amarok E o que nos consola é saber que Deus está viajando por nós, pessoal Está nos guardando Nos mantendo a salvo de qualquer tipo de acidente Meus amigos, esse vídeo hoje é para mandar um alô para os nossos amigos, né? Vamos lá, fazendo sempre um trânsito mundial, né? Dirigindo defensivamente E gerando... Fazendo com que aquele ditado, né? Gentileza gera gentileza Então se o semáforo fechou, vem aqui Por que não parar e deixar o carro fazer a curva, né? Pois é, meus amigos Nós estamos aqui Graças a Deus, saindo agora, nesse momento Para a rodoviária E o nosso vídeo hoje será Um alô todo especial aí para os amigos Que comentaram nos vídeos E deixaram pedido para a gente mandar um alô aqui do canal Saraiva na Estrada Lembrando, meus amigos Que você tem que comentar, tá bom? Eu não vou estar mandando alô Isso eu não tenho como adivinhar Que você está querendo alô Então você comenta aí Ó, manda um alô aí para mim E tal Falando de tal dos anzóis De tal lugar Que aí a gente vai Salva lá no arquivo E no próximo vídeo de alô A gente está mandando um alô para vocês Tá bom? Então hoje nós temos algumas pessoas aqui Que pediram um alô Vamos só esperar a gente parar no semáforo ali Nós vamos fazer a leitura dos colegas Que pediram alô aí Para o vídeo de hoje Tá bom? Rapaz, hoje eu precisei sair aqui em Manaus Levar um parente meu lá no porto de Manaus Para pegar um barco para eu parar Meu amigo Que tanta gente é aquela Eu sou um cara que sou um pouco Assim, eu não curto muito Estar em ambiente com muita gente, né? E aí quando eu cheguei lá naquele lugar Rapaz, que eu vi Dentro do barco Eu fui ajudar o parente lá A atar a rede dele Que eu vi Trocentas mil redes atadas E eu acabo tendo que atar dele no meio Aí eu Meu Jesus Cristo O cara vai passar dois dias aqui dentro, mano? Me deu uma fobia, ó, velho Rapaz, é gente demais, mano E gente entra e sai do barco Entra e sai do barco Meu Jesus Cristo Estamos nesse momento Estamos nesse momento Indo aqui da garagem Para a rodoviária Chega lá, vamos tomar uma sopinha de legumes espertas Para poder aguentar passar a noite aí e se comer nada, né, Jebal? O motorista Saraiva está só engordando Com certeza, meu amigo Saraiva O negócio não é fácil, não Eu entrei na Eucatu tem dois anos Entrei com 114 quilos Estou com 130 É brincadeira? Aí bagunça com Saraiva Daqui a pouco eu estou andando rolando Agora, meus amigos, estamos com a boca fechada aí Não estamos merendando mais nada Só tomo um cafezinho na madrugada Nossa Saraiva está passando a noitadinha com fome Eita, Jebal Mas é assim mesmo É duro, nossa, né? É, tem que fazer melhor, mano O cara que é acostumado a comer, que nem é duro É difícil segurar a peteca É E que gosta de comer bem, né, mano? Gosta de comer bem Meus amigos, hoje o vídeo é um vídeo de alô, tá? Vamos mandar alô aqui para os amigos Que comentaram nos vídeos aí no YouTube Pedindo um alôzinho especial Desbloqueia aqui, Jebarros O celular do Jebarros é o nosso tablet Com as pessoas que tem que mandar o alô Se travar isso, é só um set assim É, né? Beleza Vamos mandar um alô aqui especial Para o nosso amigo Giovanni de Luca Lá de Cuiabá Ele é administrador da fanpage Viação Solimões, pessoal Essa Viação Solimões A fanpage Viação Solimões Já compartilhou várias fotos minhas Tem compartilhado também O vídeo do nosso canal, né? E muito obrigado aí, tá, Giovanni? Muito obrigado pelo apoio que você tem dado aí Para nós motoristas Sempre compartilhando nossas fotos Desejando a gente uma boa viagem, tá bom? Muito obrigado, meu amigo Então, um alôzão especial aí Para o nosso amigo Giovanni de Luca É, um alô todo especial também O nosso amigo Irislam Pediu para a gente mandar, tá? É o... A Raquel e o Machado de Porto Velho, tá bom? Um alô especial para esse casal aí Lá de Porto Velho Raquel e Machado São amigos do nosso amigo Irislam Lá de Mucajaí E também, pessoal Um alô todo especial Para o meu amigo Robson Motorista dos ônibus da Sanepave Lá de Boa Vista, Roraima Ele é que faz o transporte Dos nossos amigos Que fazem a limpeza das ruas de Boa Vista Meu amigo Robson É um amigo aí de bastante tempo Nos conhecemos na Universidade Federal Dirigindo lá na Universidade Federal de Roraima Então, um alô aqui todo especial Para a galera da Sanepave Lá de Boa Vista, Roraima Tá bom? E também, meus amigos Toma aí, Gêbal Já li todo mundo Um alô especial Para os nossos amigos Que descarregam as carretas Do cimento potilho Lá em Boa Vista, Roraima É... Eu vou falar os nomes aqui Vou ver se eu não esqueço de nome de ninguém Um alô especial Para o André Empilhador Para o Jaysson Motorista Para o Claudivan Motorista E para o Juan Para o Cláudio Que são descarregadores de cimento Para o João Paulo E para o Seu Raimundo E para o Seu Pedrinho Tá bom? É o famoso Seu Pedinho Só chama de Seu Pedinho Mas o nome dele é Seu Pedro Tá? Um alô especial para essa galera aí Que essa semana o Saraiva esteve lá, rapaz Para fazer uma diária lá no caminhão Entregando cimento na cidade E meus amigos Não é brincadeira não Olha Você que reclama do seu trabalho aí Que tá achando ruim Ah, porque meu trabalho é isso Meu trabalho é aquilo e tal Não queira descarregar um caminhão de cimento não Meu amigo Não tem comida não, né? Eu tenho o vídeo Eu gravei o vídeo Eu descarregando cimento Com o Juan e o Claudio É... Porque lá o motorista Ele dirige e descarrega Viu, pessoal? Então lá o motorista Tem que ficar em cima do caminhão Batendo cimento Para quem tá carregando embaixo Só que como eu sou grandão Para mim é ruim Tá batendo cimento Então eu Botei um dos meninos Em cima do caminhão Para ficar batendo E eu fiquei embaixo carregando É... Eu fiz um videozinho Nessa entrega A gente foi entregar 320 sacos de cimento 200 em um local E 120 em outro E meus amigos Eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu é porque Eu não fujo de trabalho não Qualquer coisa que disser assim É pra ganhar dinheiro E é lícito Sarava entra na bocada Agora se é ilícito Não me chame não Mas dinheiro lícito Sarava não foge da parada não Pode ser o que for Descarregar cimento Dirigir carreto O que for Gente de boa vista ali Se rolar uma diáriazinha É só ligar pro Sarava O Sarava desenrola É... E vou falar uma coisa pra vocês Meus amigos O trabalho é pesado No outro dia de manhã Eu não levantei nem pra tomar café Pescoço doendo Duro de carregar cimento A cabeça dolorida De falar Claro Todo trabalho Você tem que se acostumar Com a prática ali Tu vai fazendo Daqui a pouco Tu nem tá sentindo mais Mas pra quem faz Esporadicamente De vez em quando Ali Aqui Aparece uma oportunidade Não é brincadeira não É pesado Entendeu? Então meus amigos Um alô especial Nessa turma aí Que descarrega o cimento Potir Lá em Boa Vista É... No galpão É descarregado Na empilhadeira Na empilhadeira né E até pouco tempo O cimento era batido Tinha que ser descarregado Manual Mas hoje a fábrica já manda paletizado E o cimento é descarregado Na empilhadeira Mas só que na hora De entregar pro cliente Precisa ser descarregado Manual Entendeu? Então meu amigo Um alô aí pra vocês Viu pessoal Que vocês são raçudos Ó Vocês trabalham aí É serviço pesado mesmo Parabéns aí pra turma Tá bom? Um grande abraço Pra Saraiva Vamos seguir com o vídeo aqui Até mais na frente Tá? Vocês vendo aí A cidade de Manaus Hoje Sexta-feira Bastante movimentada O dia 17 Né, Jebato? 17 17 de janeiro De 2020 Tá bom? Não esqueça de deixar o like Tá bom? Deixe seu like Se claro Se você gostou do vídeo Eu sou um cara Muito Muito honesto Nesse quesito Se você não gostou do vídeo Não precisa deixar o like Tá? Mas se você curtiu o vídeo Deixe seu like Tá bom? Se gostou do canal Inscreva-se Tá bom? Que você Seja que você gostou do canal Nada mais justo Que você se inscrever Pra poder receber As notificações Dos próximos vídeos Tá bom, pessoal? Então faça isso aí Pra se ajudar O motorista Saraiva Do canal Saraiva na estrada Rapaz Nós fizemos o pedido Da nossa GoPro Até hoje O Amazon não entregou É... Eu sempre tive Ótimas compras com o Amazon É a primeira Que está demorando Só que eu não Entrei em contato ainda Pra fazer reclamação Nem nada Porque também, pessoal Nós acabamos de passar Pelo fim de ano E eu fiz o pedido Dia 3 de janeiro Então, querendo ou não Ainda estão se organizando Aí, né? Das festas de fim de ano Então vamos aguardar Mais um pouco aí Deve estar chegando Eu comprei a GoPro E comprei os acessórios Da GoPro Os acessórios já chegaram Eu tô lá com eles Lá em casa Tudinho Fico só olhando Pros acessórios E a GoPro mesmo Até agora nada Mas por enquanto Estamos aqui Com o nosso celularzinho Mesmo gravando Tá bom? Olha aí, pessoal Aqui em Manaus Os caras constroem Um viaduto Sem precisar cortar o trânsito Lá em Boa Vista Foram fazer só um semáforo Na Avenida Centenário Com a Avenida Brasil Passou quase um mês fechado Aqui estão construindo Um viaduto No meio da pista E não corta o trânsito Isso aqui É pensar como cidade grande A Prefeitura de Boa Vista Trabalha muito bem Trabalha A cidade tá muito bonita Muito bem planejada Mas precisa melhorar Precisa começar A pensar como cidade grande A cidade já tem um trânsito Bastante intenso E qualquer coisinha Que vai fazer Fecha o trânsito E ninguém passa Prejudica todo Trânsito Não tráfilo Dá um retorno lá De mais 10 quilômetros Pois é Pra poder chegar na garagem lá Nem precisava Se fosse um engenheiro Inteligente Nem precisava Tem que começar A pensar como cidade grande Boa Vista não é Mas a cidade Continua pequena Em extensão Continua Mas tem muito carro Tráfego enorme Meus amigos Muito obrigado Por vocês terem assistido O vídeo até agora Tá bom Desejo a você Uma boa semana Que vai estar assistindo Esse vídeo aí Na segunda-feira de manhã Uma boa semana Pra você Que Deus abençoe tua vida E abençoe a vida Da tua família Até a próxima Rodofanes E abençoe a vida